Eu não fiz o para-raio, eu não fiz o para-raio, a minha casa vai pegar fogo, véio, ah não, mano, ah não, eu vou chorar, véio. Caralho, chat, vocês deixaram eu esquecer o para-raio, véio. Ah, mano, já era, já era. Caralho, eu não acredito, véio. Caralho. Eu não estou, eu não estou, meu Deus do céu. Pode ficar quieto agora, vai, ó. Pode ficar, pode ficar aí, senhor. Meu Deus do céu, gente. Botou aí, véio. Nossa, véio. Por isso que eu falo, mano, para, véio. Para, mano, olha a merda, véio. A gente é cagão, sem exceção. Cheater. Cheatando no joguinho. Slime. Mas aí também eu sou burro, né? É claro. Só sabe rir essa desgraça. O desgraça. Avisei do time inteiro. Pagada mesmo. Número convocando os amigos para a sessão de susto. Sabe onde eu vou meter a minha casinha, né? Na boca da caverna. Peguei minhas coisas. Não queria mais voltar. Eu nunca quis presenciar o fim. Moleque, eu arrepia até o... no ano. Hoje temos o sorteio do peru de Natal. Hoje tem banho de sol? Aonde? Tá uma chuva do... Então vai ter sorteio de jogo, sorteio de piques, sorteio do... Foi mal? Eita, porra. Sorteio... Sei lá. Eu quero fazer vários sorteios no ano que vem, entendeu? E tudo vai ser com base no Carecoin. Então essa moeda que vocês ganham aqui no chat, o tal do Lumen aí da Twitch, essa p***a não serve pra nada. Vamos abrir o mapa pra dar aquela roubada. Ladrão. 200 garro... Carrotes. 201 piquim. 120 squash. 85 watermelon. 300 bear. Eu não sei nem o que é aquilo ali, velho. Eu não sei nem o que é aquilo ali, velho. Cenoura, abóbora e melancia. Eu vou ter que plantar essa p***a. Ah, já vamos pegar essa broba. Por isso que são 14 dias, velho. Agora eu entendi, velho. Irei me estabelecer. Vamos brincar de fazer casinha. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Na casa eu vou fazer... 6... 2... 4... 6... E nessa eu vou luxar, mano. Vou fazer um casarão. Mas o que eu achei mais legal foi a... São as missões, cara. Eu acho que o modo Bob Construtor não... Sei lá. Bom, gosto é igual... Que deselegante. Deixa eu fazer um reforço ali. Não precisa, tá ligado? Mas eu vou fazer porque... Porque eu sou o Bob Construtor. Vou fazer as colunas de concreto. E... Rapaz... Ubisoft! Ai, ai, ai. Quem vai morrer já? Ah, seu... Toma no c**o, velho. Já morri, mano. Eu esqueci de trocar a terceira pessoa pra tentar dar aquele de braze. Quantas vezes eu vou morrer nessa missão? Eu não podia fazer isso, né? Vou começar aqui, ó. Não era bem isso, não. O que eu queria fazer. Mas... Tudo bem. Ah, mas... Que pariu. Quebrei a porta de novo, velho. Isso aqui pra pegar fogo na casa, né? Ah, mas eu quebrei a parede de novo, velho. Quebrei a parede de novo, mano. O que pode ser burro desse jeito, velho? Que loucura. E a porta agora? Cadê? Uma escadinha. Aí eu vou pôr aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Só queria que você rodasse. Roda, demônio! Esse aqui é o ódio, cara. É desse jeito. Ah, mano. Não é assim que eu quero, velho. Aí! Cê é louco, fi! Cê é louco, fi! Cê é louco... Olha! É a casa da fazenda, velho. Há dias que os dias passam devagar. Tudo se foi. Nada restou pra mim. São coisas que somente o tempo irá... Você não canta. O que você quer? A porta tá aberta. Tá aberta lá a porta. Lá, ó. Véinha. Ela veio pedir pra abrir a porta e a porta tá... Ai, meu Deus do céu. A cachorra tá muito velho, coitado. É igual o dono. A velhice é uma merda, gente. Foi mal. Vai tomar no olho do centro do seu... Faz favor pra mim? Cê pode fazer esse favor? De tomar lá no centrinho do olho do botico? Posso sortear, chat? Sim. Posso sortear? 3, 2, 1... E foi! Sinistral! Ganhou sem pau, filho! Porra! Tudo isso? Mano, marmelada, chat. Foi marmelada. O primeiro aqui ganhou... Marmelada, velho. Foi marmelada? Sinistrão? É... Peraí. O soft? Caramba, travou o PC, mano. Travou o PC, velho. Não! O importante é ser você mesmo, que seja careca. Let's f***. Me respeita. É isso? Não estamos aqui, mas... Veja sua app, deixa eu... Filha da f***! Espero eu sair de... Não espero eu sair de perto, não, velho. Caralho, mano. Pararam o gato. Você não vai parar, velho? Você é um amigo, cara. Meu Deus! Meu Deus! Morri! Morri! Vou morrer não, chat. Isso não vai dar certo. Vamos... Ai, fiquei enroscado. Ah, morri! Morri! Morreu. Vamos morrer não, chat.